Bem pessoal do Blogalto, aqui o Fabiano Mazeu A gente está aqui no stand do Salão de Buenos Aires da Citroën Quem vai estar com a gente, a gente está com uma presença muito especial O diretor de Marketing da Citroën, o Nuno, está aqui com a gente O Nuno vai ser o nosso guia para conhecer o stand E vai mostrar todas as novidades que vocês não puderam vir aqui para Buenos Aires E vão estar sabendo o que aconteceu Será um prazer, Fabiano Vamos lá, Nuno Vamos lá O que temos aqui? Olha, então, aqui temos um polo de veículos comerciais Estão sendo apresentados aqui no Salão de Buenos Aires O Citroën Jumpy é um dos lançamentos que a Citroën Argentina está a apresentar aqui Então este carro vai ser lançado na Argentina Mas, importante dizer para nós, para quem nos vê Vai ser lançado também no Brasil, no final deste ano Então vai ser uma retomada de comerciais da Citroën É, na realidade nós estamos chamando mesmo uma ofensiva de veículos comerciais Comerciais da Citroën porque estamos a falar de mais do que um lançamento Estamos a falar de três lançamentos O Jumpy vai ser a primeira lança, vai ser o primeiro Mas depois vamos ter nos meses seguintes, vamos ter o lançamento do Citroën Berlingo E depois do Jumper Ou seja, nós vamos ficar com uma gama completa de veículos comerciais Do mais pequeno até o maior E esse aqui? Aqui estamos a falar do Citroën Space Tourer O Space Tourer é um veículo derivado do Jumpy Mas que é um veículo orientado totalmente para o transporte de passageiros Então, transporte de passageiros numa vertente muito pessoal, muito particular Então nós vemos que é um carro que tem tudo o que tem um veículo de passageiros Então é uma utilização muito mais pessoal do que profissional E isso a gente vai ver no Brasil ou esse não é no foco? Então, na realidade para o Brasil o que nós estamos ainda a preparar É tentar encontrar os veículos e as versões Quando nós falamos do lançamento de um comercial estamos a falar de vários carros Será que este é o veículo mais adaptado ao mercado brasileiro? Será que este é o veículo de maior potencial para o nosso mercado? Tenho as minhas dúvidas hoje Então, nós vamos ter seguramente versões comerciais Transporte de mercadorias e transporte de passageiros Poderão não ser exatamente o que nós estamos aqui vendo? Essa não é uma versão tão luxuosa Mas deve ter uma versão de passageiros Falou tudo, entendi o direito Aqui é o Cactus Aqui temos o C4 Cactus Um veículo que já é comercializado na Europa Que a Argentina está a importar É importante dizer que este é um veículo que não contamos lançar no Brasil Portanto, é um veículo que será lançado apenas aqui na Argentina É um veículo que já estava a ser comercializado em alguns outros países da América Latina E é importante também dizer para quem nos vê um pouquinho explicar esta situação Quando nós falamos de América Latina falamos de mercados muito diferentes Clientes diferentes, mas para além dos clientes serem diferentes Os mercados são diferentes no que diz respeito a questões de impostos, importação Questões técnicas mesmo, de combustível Então, às vezes encontramos veículos e soluções que fazem sentido no país Claro, com certeza Esse aqui, o que nós temos aqui? O Emehari é um carro que nós também apresentámos o ano passado no Salão de São Paulo Então, um conceito 100% elétrico que ilustra hoje É talvez a principal bandeira hoje do design da Citroën Um veículo 100% elétrico, totalmente jovem, moderno E é um veículo que, apesar de se traçar aqui de um conceito É um veículo que já teve algumas unidades comercializadas na Europa Nomeadamente a Espanha e a França Eu vi esse carro lá na Champs-Élysées, lá no prédio de vocês Com o antigo e o novo intercalado Bem interessante esse carro Exato, o Emehari, este conceito aqui, o Emehari Ele pega um modelo de grande sucesso da marca Que foi o Emehari Que teve um sucesso estrondoso um pouco para todo mundo Então, este é uma versão bem mais moderna desse grande sucesso da marca E aqui? Bom, aqui temos o nosso best-seller Quer no Brasil, quer na Argentina Esse é feito lá no Brasil, não é? Produção Porto Real Porto Real Porto Real C3, como dizia, o nosso best-seller E aqui apresenta-se, creio eu, com a principal novidade deste ano Que tivemos a oportunidade de apresentar e de estar juntos Que é a transmissão automática de 6 velocidades Exatamente Que é o novo câmbio automático de 6 velocidades Que vai acrescentar, para além de conforto, economia também Claro E ali também o que nós vimos na semana passada, não é? Exatamente, aqui temos o Picasso O Picasso na sua versão de 5 lugares Um lançamento também que acabamos de fazer no Brasil Aqui, como dizia, na versão de 5 lugares Se o Emiari é hoje o expoente máximo de design O Picasso é o expoente máximo de conforto Então nós costumamos dizer É o veículo 100% Citroën Advanced Comfort Então eu acredito que você teve a oportunidade de... Andei, é bem interessante E acredito que poderá confirmar que de facto é um veículo Que é uma oferta fantástica no que diz respeito ao conforto Mas também à modularidade, à habitabilidade Aqui escondidinho, nós temos o C4 Lounge C4 Lounge, um veículo que também faz parte da nossa gama do Brasil O sedã Então é um dos veículos também de grande sucesso da marca Citroën O sedã moderno E que entrega tudo aquilo que se pode exigir num veículo deste segmento Em particular, eu acredito que a grande força deste carro É aliar dinamismo com conforto Então, pode o dinamismo ser confortável? Sim Pode o conforto ser dinâmico? Sim Então nós temos um carro que entrega toda a performance Do motor turbo 173 cv Com conforto inigualável no segmento E no Brasil o nosso também é flex, não é? No Brasil é flex, claro Tá Esse é produzido no Brasil? Vem para o mercado específico? Não, este, então, o C3 é produzido no Brasil Vem para o mercado argentino Este carro é produzido aqui na fábrica de Palomar E que vai para o mercado brasileiro Esse é o contrário, é a troca Exatamente E aqui, no cantinho, o que é isso aqui? Citroën, então aqui temos o C-Elysée O C-Elysée que é um sedã que a Argentina está a lançar também Mais um veículo que é importado Ele é produzido na fábrica de Vigo em Espanha E que também, à semelhança do C4 Cactos É um veículo que não faz parte da nossa proposta de produto para o Brasil Exatamente pelas mesmas razões que enumerei há pouco para o C4 Cactos Ele é, só para comparar com o Lounge, ele é menor, né? Ele é um pouco menor, então, e essa também é uma das razões Para além de ser menor, ele é um carro que, em termos de proposta de conteúdo Ele entrega um pouquinho menos do que o Lounge Então, por isso, a nossa proposta no Brasil... Um produto que atende bem mais, né? Do que o C-Elysée Que continua sendo uma proposta que funciona muito bem em alguns mercados Inclusive a da América Latina, como, por exemplo, o Chile Em que o mercado, por questões de mercado Os nossos colegas do Chile têm hoje, na sua grava, o C-Elysée Que é bem mais forte, por exemplo, do C4 C-Elysée Não é o caso do Brasil, mas não será o caso da P-Elysée Claro Nuno, obrigado Bem, pessoal, isso aqui é o stand da Citroën, aqui no Salão de Buenos Aires Apareceu